Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e hoje a gente está aqui para analisar o mamífero, o Tamanduá Bandeira da Safari Limitada. Fala colecionador, fala colecionadora, beleza? Bem-vindos agora mais uma vez, deixa um like aí e se inscreve para não perder reviews não só de dinossauros, mas também de vida selvagem e moderna como esse Tamanduá, que é um animal da fauna brasileira também, é uma miniatura da Safari que já está fora de fabricação faz vários anos na verdade. E então a gente vai analisar esse boneco do Tamanduá, vou contar para vocês sobre a miniatura, analisar o detalhamento, a pintura e tudo mais e também a gente vai falar um pouquinho sobre a espécie Tamanduá Bandeira. Então vem comigo! Prontinho galera, a gente tem aqui o Tamanduá na bancada, deixa eu só pegar aqui a minha trena para a gente medir ele, né? Para vocês terem uma noção do Tamanduá em centímetros aqui, né? Quantos centímetros? 14 mais ou menos de comprimento e eu acho que não deve dar 5 de altura? Não, bem certinho uns 5 centímetros de altura, né? Não é uma figura muito grande, né? Mas a Safari Limitada hoje em dia não faz mais miniaturas muito grandes mesmo, aí a minha caneca para vocês comparar o tamanho, né? Então esse boneco aí, ele na minha opinião tem um tamanho bem bonito já, suficientemente grande para ter um detalhamento bom, né? Então não tem muitas queixas a se fazer, né? Até porque quem coleciona sabe que se você tem só bonecos grandes chega um ponto que fica difícil guardar tudo, né? Miniaturas menores tem o seu charme e suas vantagens. Essa miniatura foi lançada pela Safari para a coleção de Vida Selvagem deles, foi um lançamento no caso desse, dessa peça no ano de 2006, né? Ele foi lançado em 2006, retirado de fabricação em 2011, né? Então o Tamanduá bandeira fêmea com filhote nas costas, não sei se vocês tinham observado ainda, não tá mais em fabricação, mas de vez em quando eu encontro para vender e não sai tão caro, curiosamente, né? Apesar de ser uma peça que já está faz mais de 10 anos fora de fabricação, eu acredito que a Safari deve ter produzido uma grande quantidade e tal, então se você quiser comprar um, fala comigo lá na Dinológica e talvez a gente consiga trazer para você. Eu estou até querendo pegar um para a minha coleção porque eu achei muito bonito e o Tamanduá é um dos animais que eu também acho mais bonitos da fauna brasileira, né? Tirei aqui a etiqueta com muito cuidado para não danificar ela, né? Depois eu vou colocar de volta, mas eu tirei para mostrar para vocês com melhor clareza aqui, uma maior clareza os detalhes da figura. O Tamanduá bandeira, não sei se vocês conhecem, ele é um mamífero de um grupo, né? Que é aparentado das preguiças, né? Então ele é um bicho que não se alimenta de muitas coisas que não sejam formigas e cupins. Basicamente ele é um animal, um predador extremamente especializado em comer esses tipos de insetos, né? Que ele geralmente caça usando essa língua comprida que vocês estão vendo aqui na ponta do focinho dele, né? É uma língua que é bem longa e bastante ágil, então ele enfia nos cupinzeiros, formigueiros, e ela tem uma saliva bem pegajosa também, né? Que ajuda a capturar os insetos e trazer para a boca, onde o Tamanduá esmaga, né? Contra o céu da boca, porque ele não tem dentes para mastigar. É um bicho que tem um crânio tão modificado para ser caçador de formiga, que o crânio dele tomou uma forma alongada, fina e comprida, que a Safari Limitada representou muito bem aqui, ó. O crânio dele, né? No boneco aqui está perfeitamente fiel ao animal verdadeiro, né? Vocês podem observar que o crânio dele aqui foi feito bem comprido mesmo, bem como deveria ser a linguinha ali parcialmente projetada para fora, né? Ela seria uma língua que sai ainda mais para fora, mas nessa figura aqui, a Safari pôs só a ponta para fora, para exemplificar, né? Que ele tem essa língua, mas também para não deixar a figura meio complicada, né? Que se fosse a língua inteira para fora, ia encostar no chão ali praticamente a língua do boneco, ia ficar meio estranho. Assim, eu acho que ficou bonita a representação e fiel ao animal verdadeiro, né? O olhinho dele ali pequenininho, a orelhinha, né? Então esse crânio fino e comprido do Tamanduá, ele não tem nem dentes, né? Ele é um animal desdentado, então ele esmaga as formigas contra o céu da boca e engole. E aí o estômago dele, que curiosamente também não produz ácido, segundo o que eu li por aí, ele usa meio que uma trituração muscular, né? Similar até uma moela de ave para macerar, né? Amacetar os insetos que ele vai comer. E o próprio ácido que contém nas formigas, né? Ácido fórmico e nos cupins, sei lá, ajuda a dissolver os insetos lá dentro, né? Então esse bicho, ele é um predador especializadíssimo. Ele evoluiu traços extremamente específicos para comer um alimento específico de um jeito específico, né? Isso torna ele muito legal, muito interessante, mas muito vulnerável a mudanças ambientais, a mudanças na disponibilidade de comida, tudo isso aí. O Tamanduá, ele é um animal que existe praticamente em toda a América do Sul. No Brasil ele existia no passado, no Brasil inteiro. Infelizmente hoje ele já está extinto na região sul do Brasil, que é onde eu moro. Então assim, eu nunca tive a oportunidade de ver um bicho desse aqui na natureza, né? Espero que talvez futuramente consiga preservar esse animal, de modo que ele volte a se reproduzir e aumentar em números no Brasil e que tome o seu devido habitat de volta, né? Porque a degradação ambiental no Brasil acaba afetando o lugar onde esse bicho vive. Ele gosta de viver em florestas e também em regiões de cerrado, mais descampadas. Gosta de regiões abertas, onde ele acha cupinzeiros e formigueiros para atacar, né? Que ele abre com as garras na mão dele, né? E aí, quando ele está muito com calor, ele procura uma sombra de árvore para se proteger, porque ele tem muito pelo, né? Então ele se esquenta muito rápido, não tem a melhor das regulações térmicas. E curiosamente esse bicho, ele tem uma temperatura corporal mais baixa do que a maioria dos mamíferos. Em vez de ter tipo uns 36, 38 graus, o corpo dele geralmente fica na faixa dos 33 graus de temperatura corporal. Talvez já para compensar esse pelo grosso que ele tem, né? Que forma a famosa cauda dele, que na verdade é uma cauda fininha, né? Que está passando aqui por dentro do pelo, mas que como tem esse pelo comprido e caindo para baixo, forma como se fosse uma cauda larga, né? Muito bonita, que é a marca registrada do animal, né? Daí o seu nome está mandando a bandeira, né? Porque a cauda parece uma bandeira balançando ao vento, né? Muito bonito, sensacional. E a safari representou bem aqui a cauda dele, ó. Eu acho que está bem bonita a cauda. Pena que eles colocaram esse número aqui na parte de trás, ó. Eu, se fosse a safari, colocaria embaixo do boneco, né? Que não aparece tanto. Esse número aqui na parte de trás fica meio feio, né? Tira o realismo da peça, mas, assim, é um detalhe tão pequeno que de lado, assim, ó, quase não é notável, né? Só quando você vê de trás. E esse bicho aqui, então, galera, ele é um bicho, assim, que é muito característico, né? Ele tem uma aparência corporal muito única, além do fato de ter essa cauda, esse crânio. Ele tem uns braços com garras longas, né? Na mão, que a safari aqui tentou representar, mas não ficou, assim, tão, tão claro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, repare aqui, ó, que na mão dele não dá pra ver claramente as garras, né? E esse eu acho uma das maiores falhas dessa miniatura. Porque o tamanduá, ele tem garras longas nas mãos, né? Tanto é que ele anda com os nós dos dedos apoiando no chão. Em vez de andar assim, né? Como alguns mamíferos andam, como o ser humano, como outros mamíferos, com a palma da mão, do pé no chão, ele anda assim, né? Tipo um gorila, né? E aí as garras dobram pra trás e ficam assim pra não estragar no chão, né? Então, ele anda dessa maneira na mão, né? No pé ele pisa assim mesmo, né? Com o pé normal, digamos. Porque na parte de trás, ele não tem as garras tão compridas. Essas garras, elas são geralmente utilizadas pra escalar árvores, né? Os tamanduás, em geral, eles escalam muito bem árvores, né? Pra comer insetos e tal. E os ancestrais do tamanduá-bandeira eram menores e também deveriam ser escaladores eficientes. O tamanduá-bandeira optou por uma vida mais terrestre, né? No decorrer da sua evolução e parou de subir tanto em árvore, né? Até porque ele é um bicho grande, que dá uns dois metros de comprimento aí, né? Mas ele ainda assim consegue escalar algumas árvores e as garras ajudam muito nisso, né? E eles são parentes das preguiças, né? Então, as preguiças, como vocês podem ver, elas vivem nas árvores penduradas usando garras grandes também, pra se agarrar em galhos. Então, isso faz parte da história evolutiva desses animais. E as garras, eu acho que deveriam ter tido algum destaque na hora de representar o bicho aqui. Mas a Safari não conseguiu fazer um destaque tão bom. Dá a impressão que a pata é essa parte branca, né? Aqui. E aí, essa parte preta, que escura, seriam as garras. Mas aí não faz sentido, porque a garra, ela não fica encostando no chão, né? Como tá aqui, ó. Ela deveria aparecer aqui atrás da mão, projetado pra cima, até pintada de uma cor, talvez, meio diferente, pra destacar. Seria o ideal, né? Mas eles não fizeram isso. É uma pena, né? Ter deixado de lado justo, talvez, um dos pontos principais do animal. Mas, no geral, a figura, ela representa muito bem o Tamanduá na aparência geral, né? A pelagem tá muito bonita, a escultura. Eles conseguiram representar a cor do Tamanduá Bandeira muito bem, né? Essa faixa característica escura aqui com a borda branca que ele tem, e os membros da frente clarinhos e os de trás escuros. Isso é uma característica bem conhecida do Tamanduá. Também essas faixas escuras aqui no pulso, como se fosse uma pulseira, né? Isso aí também é conhecido que o bicho tem. Então, eles fizeram uma representação muito boa, né? E o filhote nas costas da mãe é uma coisa que é tirada da vida real também. A mãe, geralmente, tem um filhote por vez. Ela se reproduz o ano inteiro, né? Mas sempre um por vez. Então, ela se reproduz, tem um filhote, cuida do filhote por uns meses, assim, até o filhote já ter aprendido a se virar sozinho. Larga ele e ele vai seguir sua vida. E aí, né, já pode ter outro filhote em seguida se quiser, né? Então, a fêmea, ela bota o filhote nas costas dela pra poder carregar ele. Porque no começo, quando o filhote nasce, ele não sabe se virar, ele não sabe se mexer direito. É um animal que nasce não muito bem preparado pra se virar sozinho, né? Então, a mãe tem que cuidar. Ele demora até uns dias pra abrir os olhos e tal. Então, se largasse, assim, sozinho na natureza, seria devorado por uma onça pintada em poucas horas, eu garanto. Então, a mãe anda com ele nas costas, né? Até pra proteger depredadores. Assim, o filhote meio que se camufla no meio do pelo da mãe, né? Fica ali escondidinho. E aqui, a safari fez ele representado muito bem, assim, né? Eu achei que ficou bonito a escultura aqui do filhotinho. E o fato dele ser bastante parecido com a cor da mãe ali, tá meio misturado, assim, não muito pintado de forma a destacar ele, ajuda a reforçar a ideia da camuflagem, né? O que é correto. Então, a safari acertou bastante aí, né? Então, o tamanduá bandeira da safari, né? Ele é um boneco que eu recomendaria pra qualquer fã de fauna brasileira, mamíferos, que queira ter um modelo de tamanduá na coleção. Eu acho que esse é um dos melhores que já foi feito por aí, né? Tem alguns outros modelos de tamanduá que eu já vi por aí, bonitos. Tem um da AAA, se não me falha a memória, que é muito bonito também. Mas esse da safari aqui, ele tem um acabamento bem legal e a pintura dele eu acho bacana. Embora pudesse ter, claro, mais algum capricho um pouco maior de dark wash aqui, ou dry brush pra dar uma variação de tonalidade, né? Porque o tamanduá, ele tem um pelo meio que varia de tonalidade, ele parte pra parte do corpo, né? E aqui ele tá mais um marrom mais uniforme, né? Mas assim, já tá bastante bonito, na minha opinião. Então, o tamanduá, ele usa, né, essas garras que eu tava citando da mão pra quebrar os cupinzeiros, mas também ele usa pra se proteger de predadores, né? Se o predador estiver perseguindo ele, ele não conseguir correr e fugir do predador, o que geralmente acontece porque é um animal lento, né, que anda meio desengonçado. O tamanduá acaba recorrendo aos braços, né, que são muito fortes, porque eles já estão acostumados a fazer exercício quebrando cupinzeiro, que é muito duro, né? Então, ele abraça, tenta abraçar a presa ou dar uma patada na presa com as garras pra se defender, né? É comum eles fazerem isso e até os machos brigam usando as garras na época de competição por acasalamento e tal. Também é uma coisa que acontece, né? Então, o tamanduá é um animal extremamente interessante, muito bonito, único, né? Ele existe no Brasil, não só no Brasil, mas existe no Brasil, né, em grande parte do território brasileiro. E cabe a nós, brasileiros, ajudar a preservar essa espécie e cuidar, né? Muitos são mortos por caçadores, às vezes atropelados em estradas, porque os motoristas não param simplesmente, andam muito rápido. Às vezes até vê o animal na estrada, mas não se dá o trabalho de diminuir a velocidade, né? Pra não bater no animal e o animal acaba sendo atropelado e morre, né? Então, é um animal que tá vulnerável de extinção, se a gente não cuidar dele, ele vai acabar sendo extinto, o que é uma triste realidade e que a gente poderia, se tiver muito esforço e conscientização, mudar talvez pro futuro. Então, se você gosta do tamanduá, sempre se informe, né? E se na sua região aí tem tamanduá, né? Incentive as pessoas a proteger o tamanduá e a valorizar a nossa fauna como um todo, né? Não só o tamanduá, que é um bicho bonito, como a todos os animais da fauna brasileira, né? Porque o ser humano acaba impactando muito na vida deles, né? Com o nosso desenvolvimento e expansão das nossas cidades. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima! Peraí, não vai embora ainda não. Preciso agradecer aqui aos membros do canal que participam lá do grupo exclusivo do WhatsApp e me apoiam financeiramente todo mês. Eu agradeço de coração pelo apoio de todos. Sem vocês, o meu trabalho aqui fica sempre muito mais difícil. Obrigado aos colecionadores espinossauros pelo apoio. E também, claro, aos colecionadores vespersauros e macrocolum. Todos vocês são muito importantes pro canal. Se quiser me apoiar também pode comprar na Dinologia, que é a minha loja de miniaturas, onde você compra dinossauros com todo o conforto e segurança do seu lar. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais!